Por que não você não torna? Por que não você não tem? Mas eu vou te ver Diz que estava Aposentou o corpo Nunca mais o que é ideal Diz que me parou Nunca mais bebeu Jurou pela vida Amei pela cor E pela tia Mas era muita tentação Antes da vida Com as festas Embaladas Pra curar pesquisa Ou por uma boa casa Com a vida Se você não tem Se você não tem Joga seu amor pra cima E faz o que é Quando você não tem A carrega agora Que é azul Diz que você não torna Joga seu rádio Na maricina Na barulha Por que não você não torna? Por que não você não torna? Por que não sei Eu sou um doce Uma doença E na medita Eu vou te ver Música Música Eu ouvido você O ouvido você O ouvido você Sucesso!